E aí galera beleza, eu sou o Geek e comprometido eu tô aqui pra analisar o segundo clipe da quarta temporada de O Príncipe Dragão E falar um pouco sobre esse novo personagem e a sua raça, bora lá O clipe também é retirado do episódio 1 da temporada e se chama One More Team ou Mais Uma Coisa Se passa logo após Viren ter sido trazido de volta da morte por Claudia, sua filha Ele ainda está meio confuso sobre tudo A volta da morte depois de ter morrido por dois anos, planos dando errado, aravos num casulo e diz que não consegue ver as coisas piorando Claudia concorda, porém, diz que tem mais uma coisa que quase esqueceu de dizer ao seu pai Então super animada, anuncia que tem um novo namorado, o Terry Ao entrar, vemos que ele é um elfo, um elfo da terra pra ser mais exato Terry se apresenta a seu sogro dizendo seu nome, apesar de Claudia já ter dito Terry é uma abreviação de Terrestrius, que significa Terrestri ou Terra Um nome muito comum entre os elfos sangue da terra Viren, como qualquer sogro e por não gostar de elfos por motivos óbvios, tem uma reação não muito positiva Fica imóvel e calado, apenas cruzando os braços e fechando a cara Então por não ter nenhuma resposta, Terry começa a falar sobre como Claudia é incrível E sobre como é uau ela ter trazido Viren de volta dos mortos Ainda sem resposta, Terry cumprimenta Viren e se afasta para junto de Claudia Dizendo que acha que correu tudo bem Uma curiosidade interessante sobre o cumprimento de Terry Ele diz, árvore, prazer em conhecê-lo Na comunidade dos elfos sangue da terra, é comum eles usarem a palavra árvore como cumprimento ou despedida Bom, quais informações temos sobre o Terry até agora? Vamos falar um pouco sobre ele Terry é um elfo sangue da terra E se não me engano, é o primeiro dessa espécie a aparecer na série Ele obviamente é chadeando e é um elfo masculino trans Sendo assim o primeiro personagem transgênero em O Príncipe Dragão E é interpretado por um dublador transgênero Muito da hora né Terry é conhecido também como Terrestrius É um elfo amigável, um pouco desajeitado, como podemos ver E equilibra seu próprio nervosismo através de conversas excessivas Ou seja, quando ele está nervoso, ele fala demais E seu diálogo com Viren é a prova disso Seus poderes são extraídos da terra por ser um sangue da terra E terá habilidades semelhantes à de Tolfi, de Avatar Então podemos dizer que o Terry é meio que um dobrador de terra do universo de O Príncipe Dragão Até agora temos apenas essas informações sobre esse simpático elfo Mas agora, adentraremos no mundo dessa espécie de elfos que faz sua estreia nessa temporada O que sabemos sobre os elfos sangue da terra? Bom, eles estão ligados à magia da terra, obviamente Essa magia se baseia no poder e energia dentro da própria terra E é mais forte no subsolo ou no coração de uma floresta Os principais pontos de moradias desses elfos são A Floresta Inexplorada, a Floresta Drakewood Que fica nas terras orientais de Shadia A oeste das montanhas Humberto Onde também podemos encontrá-los As pessoas dessa raça élfica costumam ser práticas Que valorizam conforto e eficiência Ao invés de grandes cerimônias e formalidades Eles não gostam de conflitos e evitam confrontos Por isso não vimos elfos da terra se juntando à batalha em Shadia No entanto, são um povo apaixonado e animado Que tem um profundo respeito pela natureza Nessa raça, existem os Drake Riders Que vivem na Floresta Drakewood Eles são guerreiros territoriais Que podemos encontrar em montanhas remotas Ou fortalezas subterrâneas Já outros gostam de percorrer longas distâncias Através de túneis cavados abaixo de Shadia Onde encontram cavernas cristalinas e oásis exóticos Elfos Sangue da Terra, assim como uma planta Se adaptam por toda a vida E voltam para a natureza no fim dela Se tornando árvores ou pedras Eles costumam coletar musgo mágico frescos Das escamas resistentes dos dragões de musgo Uma espécie de dragão que é um tanto desajeitada e maluca Mas que não gostam de nada andando sobre eles E pra finalizar, Elfos da Terra tem sotaque australiano Cumprimentam os outros dizendo árvores em conhecê-lo Com a palavra árvore substituindo satisfeito Assim como vemos Terry fazer com Viren E por último, Terrestrius é um nome tradicional entre os Elfos da Terra Então não é estranho ver vários Elfos da Terra com esse nome Então é isso galera, esse é o vídeo Essa foi a análise do segundo clipe da quarta temporada de O Príncipe Dragão Eu aproveitei e falei um pouco sobre o Terry e a sua espécie Comentem embaixo o que você achou desse vídeo E comentem também o que você achou desse novo personagem Eu particularmente achei ele muito da hora E foi uma ótima adição pra temporada Acredito que teremos muitas cenas legais e engraçadas com ele E é isso galera, eu vou ficando por aqui Um abraço, valeu, falou e fui! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto